Treinamento é toda hora. Você está conversando com alguém da sua equipe, todo dia de manhã ou todo dia no final do dia, entrega uma pílula de conhecimento para ele, qualquer coisa a mais que você entrega, e usa a palavra assim, ou eu posso te sugerir uma coisa? Quando você faz isso, a impressão que tem é que você está ajudando ele com alguma coisa. Você está dando uma dica para ele de alguma coisa. E isso é muito interessante, porque o vendedor, ou a pessoa que você está conduzindo para as vendas, ele se sente primeiro ajudado. Segundo, ele acha que não é alguma coisa que você está cobrando e exigindo dele, você está sugerindo para ele. Ele vai topar ou não fazer aquilo. Olha que sutil que é. Eu falo que gestão tem a ver igual você conversar com seus filhos. Tem filho que é um pouco mais preguiçoso, tem um cara que é mais audacioso, tem um cara que é mais truculento, você tem que saber lidar com os diferentes perfis de pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí